Deportiu só esse cara aí! Valeu, boa noite aí galera do Caverna do Rock, maior satisfação, a gente veio do Rio de Janeiro aqui, muito legal mesmo, a gente tá aqui na terra de vocês, aqui pra prestigiar o ministério de vocês, esse ministério abençoado, estamos aqui pra louvar o todo e grande e poderoso Jesus Cristo. A primeira moça que a gente vai tocar se chama Shoud and Christ, porque nós somos as crianças queridas do nosso Deus, Jesus. Vamos lá! Shoud and Christ 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí